Olá amigos da escola de salgados, mais um vídeo campeão para o nosso canal hoje eu venho trazer mais uma receitinha de empada ao estilo face venda uma empadinha de frango com a massa campeã, com certeza eu vou passar algumas dicas para vocês de como ter uma empadinha para fazer bastante sucesso e essa receita também você pode fazer para o seu dia a dia para sua família degustar uma empadinha deliciosa vamos lá, vamos aprender? Bom pessoal, para nossa massa de empada vamos usar 500 gramas de farinha de trigo um ovo inteiro e 300 gramas de gordura vegetal essa receita é muito facinha de fazer, é praticamente só misturar todos os ingredientes sobre a gordura vegetal pessoal, poderia ser margarina, aquela margarina que tenha no mínimo 75% de lipídio coloquei duas pitadas de sal para você saber já ir na massa e estou misturando pode ser também banha, eu gosto de fazer com banha ou com gordura vegetal por causa do ponto da massa, fica uma massa bem especial essa massa não precisa sovar, misturei ela no bol agora praticamente aqui eu estou tentando desmanchar os pedacinhos de gordura da massa para deixar ela aí bem lisinha, uniforme olha, está pronta, olha que massa linda, maravilhosa vou colocar no bol e é muito fácil pessoal olha, que massa linda, muito facinho de trabalhar eu coloquei só um ovo nessa massa, tá? se você quiser deixar uma massa mais firme um pouquinho você vai colocar dois ovos aí aí vai precisar de um pouquinho mais de trigo para dar o ponto, tá? eu gosto de montar as minhas empadinhas assim eu pego uma bola, espalmo nas mãos, uma bola de massa e coloco ela na forminha minha forminha é de 100ml, tá? que assim eu consigo colocar a massa não fica com muita massa e fica com bastante espaço para colocar recheio na minha empadinha, tá? olha como é fácil pego uma bolinha, espalmo, abro bem fininho na minha mão olha e coloco lá porque essa forminha é muito sensível, tá? se você for ficar apertando ela muito você vai deformá-la e também não consegue ter muito resultado de deixar bem fininha assim não você já sabe que a sua massa está com a borda bem fininha só empadinha e vai ter bastante recheio, né? olha que maravilha você vai fazer isso com todas as suas forminhas até que sua massa acabe essa massa vai render, pessoal de 10 a 12 empadas de 100ml dessa forminha aí eu tenho aqui, pessoal, um recheio de frango, tá? vou rechear esse recheio aqui é aquele recheio úmido, tá? não é aquele recheio cremoso, tá? eu vou deixar o link lá na descrição dos dois tipos de recheio esse aqui mais sequinho e o cremoso depois que você recheio depois que você rechear todas as suas empadas olha, eu gosto de usar um saco plástico para poder abrir a tampa das minhas empadinhas eu coloco uma porção de massa já em forma de um retângulo que já me facilita, tá? e vou cobrir com a outra parte do saco plástico eu cortei ele no meio olha pessoal, se você quiser usar um rolo aqui você abre, entendeu? mas olha que eu estou trabalhando com as palmas das mãos e nem é preciso, tá? trabalhar às vezes com rolo olha de uma vez só eu estou cobrindo aqui seis empadas olha como é rápido o processo e muito fácil de fazer olha com o auxílio de uma faca eu vou cortar e com os dedos vou dar acabamento muito rapidinho de fazer essas empadas para você que trabalha com congelamento, pessoal é só partir daqui sem pincelar antes de pincelar com a gema você vai levar aí de três a quatro horas para a sua frise só coberta com plástico no tabuleiro e depois vai poder embalar até por dois a três meses ela congelada como eu vou assar olha eu vou pincelar ela com gema meu forno já está lá ligado com 15 minutos de antecedência, tá? eu ligo ele no máximo, tá? você vai ligar no máximo do teu forno aí e quando tiver aí dá uns 10 a 15 minutos que ele estiver ligado você vai levar a sua empada para assar na parte mais alta do seu forno se possível você quiser usar aquela dica que eu deixo aí do tabuleiro embaixo para deixar o seu salgado ou a sua empada bem alto ele vai dourar rápido e vai ficar bonitinho, tá? depois de 20 a 25 minutos assando ficaram assim as minhas empadas olha que maravilha pessoal vale a pena você fazer olha você saindo com a empada dessa para vender com certeza você vai vender a massa dela fica muito saborosa e fica uma massa muito fácil de você trabalhar entendeu? está aí pessoal mas esse vídeo espero que vocês gostem não esqueça o meu joinha que é muito importante aí para o canal se puder compartilhar qualquer vídeo do canal eu agradeço, tá? qualquer dúvida deixe lá nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês um abraço para todos um beijo e até mais